É muito fácil ser indiferente Não se importar com nada ou com ninguém Mas na verdade é o que Deus quer da gente É que nunca cansemos de fazer o bem Não se canse de fazer o bem Ao necessitado sem olhar a quem Não se canse de fazer o bem Ser tu uma benção na vida de alguém É muito fácil ser indiferente Não se importar com nada Ou com ninguém Mas na verdade é o que Deus quer da gente É que nunca cansemos de fazer o bem Não se canse de fazer o bem Ao necessitado sem olhar a quem Não se canse de fazer o bem Ser tu uma benção na vida de alguém Para o mover do amor Nada será sacrifício Porque servir é estar ao dispor É seu prazer, seu maior ofício Não se canse de fazer o bem Ao necessitado sem olhar a quem Não se canse de fazer o bem Não se canse de fazer o bem Não se canse de fazer o bem Ser tu uma benção na vida de alguém Vós sois o sal da terra Vós sois a luz do mundo Ah, se disse Jesus Vossos e sal da terra Vossos a luz do mundo Ah, se disse Jesus Noventa e três FM Noventa e três FM